Gente, o nosso fechamento não poderia deixar de ser diferente, com talvez uma das questões mais belas de áreas. Essa questão que eu fui buscar pra você é uma questão muito interessante, lá da Fundação Getúlio Vargas, mas ela é bem dentro do contexto do Enem, e mostra a importância da matemática dentro da engenharia. Vocês vão ver que o engenheiro pode sim ter muita economia e ganhar muito dinheiro. Então você que vai fazer engenharia, procure valorizar mais, gente, de como é que essa matemática das áreas pode estar presente na sua vida. A matemática vai ser decisiva pra sua profissão. E até você que não vai fazer engenharia, procure entender também a concepção de mundo, porque você precisa ter uma concepção de mundo pra que você se torne uma pessoa de mais network na sociedade. Então vamos comigo. Um fabricante produz um tipo de teia que tem a forma abaixo, cujas medidas estão expressas em centímetros na figura 1. Ele pretende fabricar outro tipo de teia, em que, como se observa na figura 2, há semicirconferências de errado bem. Então deixa eu tentar entender. A telha da figura 1 é retangular, a caia. Isso aqui por ano vai passar água, tá, gente? E a telha da figura 2, gente, ela é circular por ano que passa água também. Veja que não é só uma questão de estética. Pode ser uma questão da economia também, tá? Vou tentar entender a questão. Se as áreas da área 1 e a 2, vida e figura 3, devem ser iguais para que a vazão da água da chuva se mantenha a mesma, qual é o valor de ela? Então, em outras palavras, você como fabricante, você tem que garantir que a vazão, a quantidade de água que passa pela telha, para que ela não transborde em um da casa do seu cliente, ela tem que ter a mesma vazão. Então é necessário que tenha a mesma área. Então eu quero que você preste muita atenção na figura 3. Você tem que impor que a área 1 seja igual à área 2. Essa área aqui, gente, é por ano que ela passa água. Lógico que quando ela é retangular, ela pega todo o retângulo. E quando é circular, ela pega essa parte encurvada e mais a bordinha dela, passa no limite de transbordar para o outro lado. Então você quer impor que a área 1 seja igual à área 2. Cálculo da área 1? Fácil demais, né? Como é que calcula a área 1? 10 vezes 10? Sim. Porque para calcular essa área aqui, gente, ela tem 10, só voltando, hein? 10 por 10 é um retângulo. 10 vezes 10. Ok? Calculou? 10 vezes 10? 100. Cálculo da área 2. Ah, momento importante agora. Gente, incrível essa figura 2. Eu fiquei extremamente feliz com essa questão lá da Fundação Eletro Barco. Fiquei super feliz porque como engenheiro civil, físico e matemático, eu fico pensando nas questões que podem fazer a diferença para você no Enem. Então, preste atenção comigo. Eu quero que você observe com muita sutileza um detalhe aqui. Você está vendo essas duas partes aqui embaixo? Eu vou até mudar de lado. Câmara, dá uma mudança aqui para mim. Essas duas áreas aqui embaixo. Gente, o que é que eu vou fazer com essa área aqui? Eu quero que você preste atenção com essa área aqui. Gente, essa área aqui eu vou botar aqui. Atenção, gente. Câmara, pausa, pausa. Ó, bota essa área aqui. E essa outra, bota aqui. Essa, bota aqui. E essa, bota aqui. Essa, bota aqui. E essa, bota aqui. Então, essa parte de baixo, matematicamente, em termos de área, é a mesma coisa que essa aqui. Então, essa figura é igual a essa. A mesma coisa. E o detalhe? Aqui é R, que é o raio, e aqui é 4R. Agora, por que 4R? Devagar. Do centro às beiras é raios. Daqui para cá é raio, 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 daqui para cá é raio. Quantos raios você tem aqui? 4 raios. Então, você tem um retângulo de base, 4R. Você não quer impor que as áreas sejam iguais? É, Carlos, não estou entendendo não. Volta aí, meu irmão. Se concentre agora. Para um pouquinho. Para um pouquinho. Essa questão pode decidir o seu adentro. Para um pouquinho. Para um pouquinho. Quero você comigo agora. Vamos lá, de novo. Gente, o que eu fiz com essas duas áreas aqui? Essa aqui eu trouxe para cá. E essa eu trouxe para cá. Ou seja, essa, toda essa área inundada aqui vai ser igual à soma dessa com essa, que é isso aqui. Porque essas duas partes de baixo eu trouxe para cima. Só para ficar igual em termos de área. Então, você quer impor que esse retângulo de base 4R, lê aqui comigo. A figura 2 é equivalente, é a mesma coisa, a um retângulo de base 4R e R. Então, gente, eu digo que A2 é 4R vezes R, 4R ao quadrado. Mas, esse A2 não tem que ser igual a 1? Quem é 1? Sei. Como ele tem que ser igual, o que é que eu faço? Carlinhos? 4R ao quadrado é igual a 100. A área 2 é igual a 1. Então, R ao quadrado é 25, R é 5. Então, o raio tem que ser 5, para que eu garanta a mesma vazão. Legal, né? Perfeito. E a B? Fantástico. A B, para a gente encerrar, é assim, mega revisão de área, eu quero os seus comentários. Qual é a economia de material expressa de porcentagem que o fabricante vai obter com a mudança do tipo da teiga? Você entendeu? Agora entra a parte de custo, viu? As duas chapas têm larguras iguais, L e comprimentos diferentes, L e figura 4. Está aí, gente, as chapas. Está vendo? A mesma largura, L e o comprimento é diferente. Então, olha que legal. A mesma largura. Uma eu fiz a curvatura, né? Retangular. E a outra circular. Então, como é que eu vou calcular em termos de área disso aqui, gente? Para fazer uma teiga no modelo antigo, a chapa deve ter 40 cm de comprimento. Por quê? Porque, gente, ela vai pegar uma partezinha e mais a curvatura. Porque a outra aqui já vai servir para a outra telha e assim vai. Então, eu uso 40 cm de comprimento. 40 cm de comprimento. Ok. O comprimento do novo modelo é o comprimento da circunferência de raios 5 cm. Agora, esse é o detalhe. Você entendeu que no modelo antigo é 40, 10, 10, 10, 10, 40 cm de comprimento, né? E no modelo novo, aí é que entra a importância de você entender a circunferência, gente. Olha esse desenho maravilhoso. Como o raios 5, gente, eu uso uma circunferência toda, né? O comprimento da circunferência nossa. De novo, gente. Meia circunferência para cima, meia circunferência para baixo. Então, eu tenho o comprimento de uma circunferência. Enquanto no modelo antigo eu uso 40, no modelo novo, eu uso uma circunferência. E será que para uma circunferência o comprimento é o mesmo do quadrado? Vamos ver, então. Olha, gente, esse pessoal aí é o nosso telefonista, é o nosso telemarketer. O nosso telemarketer está recebendo ligação o tempo todo. Você veja que ele está falando até em uma língua estranha, porque ele está recebendo ligações de fora o nosso telemarketer. É incrível, gente. Nossas aulas estão tendo uma abrangência incrível. Ele está dando uma média de 30 a 40 mil acessos por segundo. Então, galera, o comprimento é 2πr. Sim, onde r é o raio. Lembra, gente, do comprimento da circunferência, 2πr? Então, 2π e 5, 10π, que é 31,4. Então, olha o que é interessante. Enquanto no modelo antigo eu uso 40, no modelo novo eu uso o comprimento de um círculo, ou de uma circunferência, de raio 5, que dá 31,4. Em termos da economia, pense comigo. Antes é 100%. Ei, meu irmão! Ando em moço, né? Você está entendendo, meu irmão. É matemático que eu estou com você. A gente está junto, meu irmão. Eu quero os seus comentários. Nós vamos conseguir chegar lá. E já estamos programando nossa mega, hiper, ultra revisão para o Enem. Já tem data. No dia 7 de setembro, nós vamos estar dando uma mega revisão de 45 questões. É um vídeo de 8 horas de duração para você virar a noite do nosso crujão. 8 horas de duração, 7 de setembro, no dia da independência do Brasil, que vai ser o dia da sua independência. Então, como é que a gente faz? Se 40 centímetros é 100%, 31,4 é X. Faz a conta, meu irmão. 40 vezes X é igual a 31,4 vezes 100. Então, fazendo a conta, 78,5. Agora, preste atenção. Isso não é economia. Antes era quantos por cento? 100. E agora é quanto? Você não entendeu o crujado? Não, deixa eu voltar, meu irmão. 40 centímetros é 100%. 31,4 é X. 40X é igual a 31,4 vezes 100. Então, 40X é 3,140. X é 78,5. A economia com o novo modelo será de quanto? 21,5. Por quê? Antes era quantos por cento? 100. Agora é quanto? 78,5. Economizou quanto, meu irmão? 21,5. Tá bom? Show? Eu quero agradecer a todos vocês que estão sempre compartilhando. Ao pessoal dos colégios aí pelo Brasil afora, muitos colégios participando, sempre acompanhando. E eu fico só agradecido por estar proporcionando essa vitória a você. Um grande abraço. Sucesso. Ai, me deu muita gente.